Porto Muniz A toda a equipa de segurança aqui presente Toda a parte técnica que fez com que Isso tudo fosse possível A organização Todas as pessoas, olha, nós temos aqui Uns cameramens que estão a filmar Muito obrigado pelas imagens, principalmente Para quem está distante, quem está distante Toda a equipa Como o Antônio disse, tem o logístico A equipe de senhores do ar Antônio Gomes aqui presente Também faz parte do nosso booking Temos aqui no palco Com nossos, aliás, começando lá A frente Nós temos lá na pequena cabana Nosso Engenheiro de som Bruno Foi promovido Muito obrigado Temos ao lado do Bruno O nosso Engenheiro aqui da luz Que é o senhor Fusível Fusível, mas conhecido por Cafuca Que o senhor é responsável Pela Aquela Luz Magnífica E o nosso aviador também Ele acabou de tirar A carta de Guiar Aviões Muito obrigado Rapazes Nós temos aqui no palco O nosso Tiago Que é o engenheiro O som aqui do palco É isso O grande teatro O som é engenheiro Muito obrigado Nós temos aqui Onde está O Até aí atrás O nosso Rod Está escondido na casa Que é o Diogo Aqui presente Diogo E os outros rapazes Que a tritade não vieram Estão lá a preparar O show de amanhã Que não estão aqui Nós temos aqui O Antônio Gomes O nosso Também o nosso Tour Manager O Vasco O Vasco Que presente O Vasco O nosso manager Que é o Mide Costa Também escondido Muito obrigado Rapazes Vocês Estão a aguentar firme Porque O pessoal aqui Do Porto Muniz Merece Todo humor E carinho Nós estamos a dizer Isso tudo Porque nós Tínhamos acabado De comer Um É verdade Umas lapas Não é Antônio As lapas aqui Do Porto Muniz Não brincam Com um bocado de picante Um bocado de limão Muito Top Então nós queríamos Também que vocês Dessem a salva de palco Para o nosso Guitarista Que é o Scardine Scardine Isso É o Scardine Aqui nós temos O nosso diretor musical Aqui Nas teclas Welton Senhoras e senhores Temos o nosso baterista Senhoras e senhores André André Silva No Instagram André André.fil Não se esqueça Continua solteiro Quem sabe Ele tem certeza Que vai sair Do Porto Muniz Uma madeirense Com o coração De alguém aqui Ou vão ficar Com o coração dele Não sabemos Vamos lá ver Temos aqui O nosso Baixista Senhoras e senhores Senhoras e senhores O Christopher Toda a equipe Fez com que tudo isso Acontecesse Muito Mas muito Obrigado Vocês têm uma Tem um Um lugar Fantástico Um lugar Muito Muito lindo Que faz nos lembrar A nossa terra natal Que é São Tomé e Príncipe E todas as vezes A gente vem pra aqui E nos sentimos em casa Tem muita Muita coisa parecida Nós temos Banana também Temos Bom peixe Nós temos Um coração Bem grande Para receber todo mundo Um abraço Bem fofinho Tudo que vocês têm aqui Por isso nos sentimos em casa Então Tudo que nós caminhamos Tudo que nós cultivamos Tudo que conquistamos Sem dúvidas Tem as vossas mãos também E nos sentimos muito felizes Porque vocês nos deram Autocrinidade Desde o início E estamos aqui hoje Então vamos continuar A levar o amor Que vocês continuem A nos inspirar E as nossas músicas Continuem a fazer parte De vossas vidas De São Tomé e Príncipe Para Madeira E Madeira Para o mundo Enfim No início Era mais ou menos assim Do que nós temos Que nós temos Obrigado.